Olha, a expectativa de vida no Brasil não para de crescer, não para de crescer. Viver cada vez mais faz com que a gente passe a ter uma preocupação. Por exemplo, como envelhecer de uma forma criativa, de uma forma assim cheia de saúde? Hum? Pensou nisso? Nós vamos conhecer uma mulher de 80 anos que desenvolveu hábitos um tanto incomuns para a idade dela, mas que fazem com que ela seja um exemplo para todos nós. Eu não vou enrolar, não. Não vou enrolar, não. Eu quero realmente direto a história. E o Flávio Zanin é quem vai contar tudo isso para a gente, porque eu estou curioso aqui. Vamos lá, Flavinho. Olha, eu vou começar a reportagem de hoje fazendo uma pergunta para você em casa. Como é que você pretende chegar aos 80 anos de idade? Olha, essa pergunta é super pertinente, porque a expectativa de vida no Brasil já é de 79 anos. Então, conhecer alguém que tem 80 não é algo assim tão diferente. Só que hoje nós vamos conhecer uma mulher chamada Ana, de 80 anos de idade, que tem uma rotina nada convencional. A Ana dá um show de habilidade com as agulhas no crochê e no tricô. Olha que coisa mais linda esta colcha que a dona Ana faz. Mas, ó, esta daqui ainda não está finalizada. Ela disse que demora de três a seis meses para conseguir terminar uma colcha grande e bonita como esta daqui. É muito trabalho. Só que, ó, vamos pensar aqui, né? Cá entre nós, fazer tricô, fazer crochê, para uma senhora de 80 anos, não é algo assim tão diferente. E eu disse que ela tem uma rotina fora do convencional. Então, vamos ver o que ela faz assim de tão fora do normal. A Ana é apaixonada por animais. É, gente, mas cuidar de gato, de cachorro, de animais, também é algo normal para uma pessoa de 80 anos, não é? Só que eu não estou mentindo para vocês, não. A dona Ana faz tudo isso. Ela faz tricô, ela faz crochê, ela cuida de quatro gatos, de três cachorros e tem, sim, uma rotina fora do normal. É ou não é, dona Ana? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Posso mostrar a sua rotina para todo mundo? Pode. Então, dá um abraço aqui. Quem olha a dona Ana não imagina que esta vovó simpática tem um companheiro bem criativo e curioso. E que fica com ela todos os dias. Você tem um companheiro que passa muitas horas com você todos os dias. Tem ou não tem? Tenho. Posso pegar ele para mostrar para o pessoal? Pode, pode. Então, gente, olha aqui, esse aqui é o companheiro de todas as horas da dona Ana. Esse tablet, o que você faz com esse tablet de tanto tempo, todo dia? Eu gosto de ligar e eu gosto de ver notícias do Facebook. Eu compartilho, assim, matéria que eu gosto, coloco no meu perfil para ver outras vezes. Eu pego receita de comida, de crochê, também pego. Às vezes eu mando recado, não, para minhas netas eu não uso mais telefone, eu mando tudo mensagem por aqui. Você usa o tablet também para jogar? Eu uso. Jogar o quê? Joguinhos eletrônicos, né? Eu gosto de jogar, eu jogo bastante. Quais são os jogos que você mais passa tempo jogando aqui no seu tablet? Eu gosto de Gumi Drop, eu gosto também do Candy Crush, o Candy Crush Soda. Jogo também Jancite e o da Bruxinha, eu vivo esquecendo o nome dela, é Bubble Witch. São horas e horas jogando todos os dias. Hoje é o tablet, mas no passado já foi em videogames, daqueles com console. Antes do tablet, você jogava videogame mesmo? Ah, é. Jogava videogame. Tipo, Nintendo? Eu tenho... Playstation? Eu jogava... Eu primeiro comecei jogando no Mega Drive. Não, no Atari. No Atari. Aí eu ganhei o Mega Drive do meu filho. Depois eu comprei o Playstation 1, depois comprei dois e tenho o... o que você falou, como que é mesmo? Nintendo. O Nintendo 64 também eu tenho. E os cartuchos? Do Nintendo 64 só tenho um, só do Mario. E do Mega Drive, nossa, eu tenho bastante. Ana diz que os jogos são uma forma de passar o tempo e manter a cabeça ocupada. Mas ela virou uma lenda nesses desafios eletrônicos. Você já morreu num joguinho. Num joguinho? Nossa, demais. Muito. Eu demoro muito pra passar. Porque eu tô numa fase do Gumi Doppel, eu já passei umas 10 mil, se contar até mais. Mas do Candy Crush eu tô em 1.200, tava difícil. Porque eu já passei dos mil. Cada vez vai ficando mais difícil. Entendi. Olha aqui, chegou um companheiro. Esse aqui é um companheiro seu, não é? É, é meu companheiro. Além de ser uma especialista em jogos eletrônicos, a Ana, aos 80 anos, também é viciada em séries de TV. Mas isso é assunto pra daqui a pouco. Gente, eu quero chegar aos 80 anos. Quero chegar aos 80 anos, ô meu Deus, com a mesma vitalidade que a dona Ana. Ah, essa é a minha inveja branca que eu tenho, viu? Além de ser muito criativa e de dominar os jogos eletrônicos, agora essa vovó vai te surpreender ainda mais. Sabe por quê? Vem cá. Ela é viciada em séries de TV. Você é mesmo, é? Tô falando. Você quer ver? Assiste comigo, olha lá. Dona Ana tem 80 anos e usa a criatividade para se manter ativa e cheia de saúde. Ela faz crochê, tricô. Eu faço meu crochê meia hora. Quando chegou meia hora, eu começo assim, imaginar, é porque eu preciso ir lá pegar alguma coisa no freezer, é porque eu preciso molhar minhas plantas, é porque eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir no mercado. Ana também tem um amor incondicional pelos animais. São quatro gatos e três cachorros. Sempre teve animal em casa. Porque sempre tem alguém que gosta. Em alguns momentos da nossa entrevista, fomos interrompidos pelo Bob, o cachorro gigante que protege a dona Ana. Eu vou cozinhar e ele deita do meu lado na cozinha. Ele tá assim, ó. Você é minha dona, você fica mais no tablet do que comigo. Nossa simpática oitentona também é viciada em jogos eletrônicos. É uma vovó geek. É isso mesmo. Geek, um termo inglês que define quem é especialista em jogos eletrônicos, videogames e tecnologia. E outro dia eu perguntei pelo Facebook se tinha mais alguém meio doido assim que jogava. Não apareceu ninguém. Mas não acabou. Ana também gosta de acompanhar as séries. Ela passa boa parte do dia sentada na frente da TV sem piscar os olhos. Quais são as suas séries favoritas? A favorita mesmo é o Big Bang Teorista. Mas essa série não é a única que você assiste. Não, eu assisto outras. Umas outras assim, simplesinha, pra rir, pra me divertir, eu também gosto. Por exemplo, Friends. Gosto. Joana Hoffman, que no Brasil chama Dois Homens e Meio. Isso, gosto também. E você também assiste os documentários. Assisto bastante documentários da Discovery. Gosto também de assistir o Home Health. Bastante. Esse que você falou, tem os documentários de médicos, não é? Tem os de decoração. Eu gosto mais de ver de animal. De animal? Principalmente se aparecer elefante. Apareceu elefante e eu vejo até acabar. Por que tem essa fixação pro elefante? De ver elefante. Ainda mais quando tem aqueles filhotinhos andando no meio dos grandes, assim. Os grandes protegendo o filhotinho. Eu gosto muito. Um dia de 24 horas, às vezes, não é o suficiente para esta vovó cheia de energia. Fazer tricô, cuidar dos animais, jogos eletrônicos, séries de TV e ainda as atividades da casa. Ufa, olha, é muita coisa. Com uma rotina tão criativa, Dona Ana é daquelas que deitam e dormem profundamente. Eu faço tudo isso, todo dia. Todo dia? Todo dia. E dorme bem? Isso, nossa, uma beleza. Caio na cama e já dormimos. Eu amo bastante. Ronca? Não, não ronca.